Vamos lá, estamos de volta com o canal Esportes, depois do rápido intervalo vamos trazer mais notícias. Eu vou dar um pulo agora até Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vamos conversar com a pessoa que é apaixonada por cavalos. Primeiramente, antes de trazer a Maria Paula Maia, que está em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nós vamos mostrar um vídeo com suas qualidades. Olha, é uma fera, a garota sabe tudo. E nós vamos acompanhar agora esse material que a nossa produção separou para que a gente possa dar uma brilhantada e mostrar as qualidades de Maria Paula Maia, nossa convidada daqui a pouco aqui no canal Esportes. Tchau! Tchau! No Nordeste ainda somos bastante carentes no esporte, que envolvam cavalos e que sejam mais voltados, principalmente para mulheres. Então foi para o interior de São Paulo fazer um curso de três tambores e por lá ficou. Maria Paula Maia, seja bem-vinda aqui, grande abraço, parabéns pelo vídeo, uma ótima produção. E eu gostaria que você trouxesse, além dessas credenciais que já mostrei, mas campeã do rodeio de Iturama, em Minas Gerais, finalista do rodeio de Yandeara, em São Paulo, finalista do rodeio de Baguaçu, em São Paulo, finalista do rodeio de Neves Paulista, em São Paulo, e finalista do rodeio Guaraci, em São Paulo. Além de tudo isso, o que é que você tem mais de paixão por cavalos? Seja bem-vinda, boa tarde. Esses foram alguns dos títulos, né, durante esse tempo que eu estou aqui, que eu já conquistei, tiveram muitos outros, em provas oficiais pela BQM, mas essa fivela aqui foi a minha primeira. Olha que coisa linda, hein? Bonita demais, rapaz. Geralmente, aqui, as premiações, né, os nossos troféus são fivelas nos rodeios, então as campeãs ganham essas fivelas e aí a gente usa. E essa foi a da Esporama, que foi o rodeio de Iturama, Minas Gerais, inclusive é uma cidade que tem muito alagoano. Ah, que legal. Explica pra gente, Maria Paula, antes de você mostrar outras medalhas, como é que você tem lidado com essa situação, com toda essa sua ascensão, principalmente no esporte que você praticamente cresceu vendo o seu pai criando cavalos para o esporte, por exemplo? Então, na verdade, o que você já falou aí, né, no início, eu sempre fui apaixonada por cavalo, mas no Nordeste, além da vaquejada, só o hipismo, né, até então, alguns anos atrás. E aí eu pesquisando algum esporte mais feminino, né, equestre, eu me apaixonei, me deparei com os três tambores. Mas, um tempo atrás, né, o José Aprijo Vilela já tinha no Aras dado início aos três tambores, mas depois deu uma estagnada, porque eu acho que por falta de treinador, de cavalos prontos. E aí, logo depois, eu vim aqui pra Rio Preto, fiz esse curso e voltei pro Nordeste, montei no centro de treinamento e acho que plantei a sementinha de novo. E agora tá aí tendo prova direto. Mas essa paixão veio mesmo através do meu pai, que foi vaqueiro, né, desde que eu nasci. E aí hoje eu tô aqui, no meio das feras, né, porque aqui é bem concorrido o esporte. Eu tô entre os melhores cavalos, entre as melhores Amazonas de todo o Brasil. E mostra mais um pouquinho das medalhas, aliás, das fivelas que você tem aí, né, porque, na verdade, a premiação é assim, né? É, a dos rodeios são fivelas. E as provas oficiais pela BQM, que são provas, né, que a pista é um pouco mais longa, que estão fora dos rodeios, são troféus mesmo. Certo. Ano passado, eu tive a honra de correr na maior arena da América Latina, que é a Arena do Barretão, né, do Rodeio Internacional de Barretos, famoso, todo mundo conhece. E aí eu participei de um campeonato durante todo o ano, entre centenas e centenas de Amazonas, e eu me classifiquei em quinto lugar na Taça Independente, na final, lá na Arena de Barretos. E ganhei em quinto lugar. Então, pra mim, foi assim, fora esse rodeio de Turama, foi um título muito marcante pra mim. Mas durante todo o ano passado, eu participei de várias competições em Barretos, né, onde eu ganhei o primeiro lugar, numa categoria que eu corro. Aqui, segundo lugar. Esse aqui foi terceiro lugar em geral, numa classificatória também, de uma categoria que eu corro, de Barretos. Já corri no Aras Rafaela, que é um Aras referência no Brasil, tem uma pista referência, né, pro esporte lá. Ganhei essa medalha no Grand Prix, que vem competidores do mundo inteiro correr. Então, tem vários títulos aqui. É graças a Deus que eu venho, ao longo dessa jornada minha dentro do esporte, conquistando. E a respeito do preconceito? Existe ainda muito preconceito com o esporte, ou a macharada encara numa boa, a presença feminina, essas conquistas que você tem. Como é que você também trata esse assunto? Como é que você tem o hábito de lidar com esse assunto? É, diferente da vaquejada, os três tambores, ele é conhecido como o esporte mais charmoso equestre do Brasil, porque ele praticamente só mulheres competem. Nos rodeios só as mulheres, e nas provas oficiais também tem as categorias que os homens podem participar. Mas é conhecido como um esporte, assim, que mulheres frequentam. Então, assim, aqui no estado de São Paulo, o preconceito é muito pequeno quanto a mulheres que montam a cavalo. Até porque todas são bem femininas, são mulheres, assim, eu particularmente faço questão de, até nas minhas redes sociais, de associar esse meu lado, esse lado call girl feminino, para as pessoas já quebrarem esse tabu que mulher que monta a cavalo é mulher desleixada, é mulher bruta. Tem as mulheres que correm, são, assim, femininas, e tem esse lado também mais sensível da mulher, né? Explica pra gente como é que funciona, então, na prática, o tambor. Explica pra gente. É uma modalidade de velocidade, né? Então, assim, quem fizer o percurso no menor tempo com o cavalo, é ganha, né? São três tambores dentro da pista em forma triangular, e aí a gente tem que contornar esses três tambores no menor tempo. Então, assim, é um esporte com adrenalina vai a mil, porque é muito rápido, o cavalo tem que contornar, né? Você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ter muita força, agilidade também, mas praticamente é isso. Quem fizer a prova no menor tempo ganha. Você está em Ribeirão Preto. Você é natural de onde, Maria Paula? Eu sou de Maceió, Alagoas. Maceió, né? Que legal, né? Então, estamos conversando com uma maceioense, com uma lagoana, que hoje reside em São Paulo, né? A gente tem que destruir aqui dos três tambores aí, a lagoana, e eu acho que a única nordestina também. É, na verdade, nós temos no nosso veículo aqui a oportunidade de organizar uma expo também, né? Que é a Gazeta, a Organização Arnão de Mello sempre encabeça todos os anos, que é a Expo Agro, juntamente com o pessoal da Associação dos Criadores também. Ah, e de repente você poderia participar, né? De uma exposição dessa aí também, vindo com uma atração, quem sabe, no ano que vem, né, Maria? É, eu tive esse ano passado, tive a Expo Agro, não corri porque meu cavalo fica alojado aqui em São Paulo, e é muito tempo, né, de caminhão, de transporte, ele, como é um cavalo de competição atleta, então não posso desgastar, mas eu fui aí, sempre vou na Expo Agro, quando vou visitar minha família, e se der esse ano, eu vou de novo, pego o cavalo emprestado e corro. Maria, explica pra gente aqui a respeito dessa situação em termos de prêmio. A premiação, geralmente, é uma premiação que vale a pena, dá pra você, por exemplo, só se dedicar a esse esporte ou tem que se virar de outra forma? Dá pra poder compensar todos os investimentos, custos? Eu vou ser bem sincera, é um esporte muito caro, é um esporte que requer, assim, muitos cuidados, então nossos animais têm um cuidado, assim, eu acho que eu gasto mais com meu cavalo por mês do que comigo mesma, porque é veterinário, as provas você tem o seu deslocamento, né, você tem que pagar as inscrições, que geralmente são bem caras, então, assim, viver só do esporte é muito difícil, eu acho que você tem que ter uma segunda opção, sim. Existem pessoas que vivem do esporte, mas são profissionais que estão dentro do esporte há muitos anos, né, eles são treinadores, geralmente, mas as competidoras, dá pra ganhar o dinheiro legal, sim, mas, assim, viver dos três tambores, eu acho que no Brasil ainda é muito difícil. É uma realidade ainda um pouco distante, né, uma realidade um pouco distante. É, exatamente. Sua paixão por cavalo, pra gente encerrar aqui essa entrevista, está também exposta no dedo, né, já deu pra perceber aí, tem uma ferradura ainda, um anel, uma ferradura, é isso no seu dedo? Ah, é aqui, é no pescoço. É isso aí. Sobre que também você é modelo, né? Sou, sou, eu trabalho aqui como modelo também, fotógrafo pra várias marcas aqui de São Paulo e competidora também. Ah, muito legal. Parabéns, tá certo? Quando vier aí Maceió, nós vamos fazer contato pra que você venha aqui no estúdio, pra poder conceder mais uma entrevista pra gente, tá, Maria Paula? Muito obrigado. Obrigada pelo convite, tá? Legal. Conversamos com Maria Paula Maia, vou pedir pra o seguinte, Maria, se você acessar o Portal Gazeta Web agora, tá certo? Acesse o Portal Gazeta Web, nós vamos encerrar o programa com o seu material, tá certo? Com o seu vídeo aqui no programa hoje. Vai ser a nossa singela homenagem pela sua participação, por ser maceiolense, por ser alagoana, e por estar levantando a bandeira do nosso estado aí no sudeste do país, tá certo? Um grande abraço pra você. Obrigada, um abraço, fiquem com Deus. E como prometido, vamos encerrar o canal Esporte de hoje. Deixo meu grande abraço pra você. Você vai ficar com Maria Paula Maia, a mulher que é apaixonada por cavalos, maceiolense, que está lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e que nos concedeu, nos deu a honra de conceder essa entrevista via Skype. Parabéns à produção do programa, mais uma vez, com o nosso Alexandre Lino, a nossa equipe de imagem nesse canal Esportes, que foi redondinho, redondinho mesmo. Tão redondo como eu em outras épocas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho